Olá, bem-vindos mais uma vez ao amantes da quimbanda.com.br. Nós estamos aqui hoje para falar da webloga amantes da quimbanda.com.br. Bem-vindos ao canal Amantes da Quimbanda, um projeto que está se tornando grande, enorme. Em breve seremos o maior grimório existente. Nenhum canal fez isso por vocês, explicar o uso de ingrediente por ingrediente, de instrumento por instrumento existente na magia. Então, tem umas aulas aí de instrumentação no meio do paganismo, mas se você contar, você vai encontrar 12, 13 instrumentos apresentados. E aqui a gente já apresentou mais de 40 e só esse mês serão mais de 200 itens catalogados. Se inscrevam no canal, precisou de todos esses ingredientes ou instrumentos. Você pode pedir no www.amantesdaquimbanda.com.br. Vai lá conhecer a loja, ver como está interessante. Ou através do WhatsApp 062-993-94-9442. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do uso das peneiras de palha no meio da umbanda, da quimbanda, do canoblé, até mesmo no meio pagão. Essas peneiras são utilizadas no paganismo nibelten, para se servir as flores à deusa. Dentro do canoblé é usado para o uso do jogo de búzios. Você vai entender que algumas pessoas que têm o orixá vai usar pano, Outros orixás vão jogar sobre a peneira de palha e outros orixás vão jogar sobre a peneira de madeira, que já está chegando uma remessa aqui na loja, para vocês conhecerem também. E é utilizado na tiragem de alguns ebós. Então, existe um ebó para limpar as provas criminais da pessoa, que se dá comida para o céu, se dá comida para a terra e se tampa a comida do céu e da terra com a peneira. E vocês vão aprender esse ebó posteriormente, que a gente pretende catalogar também um número enorme de ebós aqui, de feitiços antigos, ancestrais, perdidos, e resgatar essa magia. Então, essa peneira também é usada para a secagem, coletagem de algumas ervas dentro do meio pagão. Precisa necessariamente ser colhido na peneira na hora certa, ser seca na peneira na hora certa para ativar o poder mágico. E algumas casas utilizam a peneira até mesmo para servir, por exemplo, montar a mesa do lumbagé, servir determinados tipos de comida, entregar a peneira com a instrumentação que o guia vai precisar ali trabalhar, o algodão, pipoca. Então, esse é o uso mágico da peneira. Você não tem peneira aí na sua região, você não tem peneira aí no seu estado. Precisou, você pode adquirir através do www.amantesdaquimbanda.com.br Se inscreva no canal, continue conosco nessa jornada. E aí 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 E aí